E aí pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Sony Vegas para YouTubers aqui do canal Quantum Tutoriais. Na aula de hoje vamos aprender aqui a como renderizar o nosso vídeo em diversos formatos e também como renderizar em 60 frames por segundo. O YouTube recomenda que os vídeos sejam renderizados nas extensões MP4 e AVI, por terem uma resolução melhor de vídeo. Então eu vou mostrar aqui como a gente faz para configurar o projeto e como é o processo de renderização em diversos formatos. Eu particularmente gosto de renderizar no formato WMV. É um formato que gera um arquivo pequeno e que não perde muita qualidade. É quase que imperceptível para a gente a perda que tem. Se você tiver um computador potente e um espaço em disco, você pode renderizar em MP4, AVI, só que você vai ter o programa que vai gerar um arquivo muito grande e também vai demorar muito para poder renderizar. Então, aqui no Sony Vegas, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em Project Video Properties para a gente configurar o nosso projeto. Você vai escolher o template aí de sua preferência, se você vai refazer em 720p ou em 1080p, ok? Por exemplo, vou colocar aqui 720p, 30 e aqui em Frame Rate, você vai escolher a opção de 59,940 WNTSC. A partir de agora, o seu vídeo está configurado para esse formato de 1280p ou 720p a 60 frames por segundo. Lembrando que você deve fazer a sua gravação em uma câmera digital que grava a 60 segundos Ou então se você for fazer gameplay, você tem que capturar o game em 60 fps Senão não fará muito sentido isso daqui não Depois que isso aqui estiver configurado, vocês vão vir aqui em File e Render S Na tela seguinte vai aparecer aqui vários formatos de arquivo que a gente pode renderizar aqui no Vegas Como eu falei, eu gosto muito de renderizar no formato WMV Então aqui nessa tela, o que a gente faz? Aqui na parte de cima, você vai escolher a saída do seu arquivo Ou seja, aonde você vai salvar esse arquivo Você pode clicar aqui em Browse, escolher um diretório no seu computador Coloca um nome aí Lembrando que por questões de CEL, SEO para o YouTube É recomendado que você recrie o arquivo com o nome do vídeo que você está fazendo Isso vai ajudar na classificação do seu vídeo nas buscas do YouTube Beleza? Então olha só Aqui em Output Format Existem aqui os vários formatos que a gente pode escolher aqui Se você quiser, por exemplo, renderizar em MP4 Aqui em Sonia AVC Temos aqui o formato MP4 Com os diversos tamanhos que podem ter aqui para Blu-ray, etc e tal Temos aqui outros formatos, MPEG, MP3 AVI aqui embaixo Certo? Renderizando aqui 720, 60 frames por segundo Enfim, bom, o que eu gosto de fazer? Como eu disse, WMV Então o que eu faço? Eu venho aqui em Windows Media Video Escolho aqui o formato que eu quero Eu gosto de clicar aqui nessa estrelinha porque ele já fica nos favoritos E quando eu aciono aqui vai aparecer só os favoritos para mim Então o que eu faço? Eu escolho aqui 6 Mbps segundo HD 720 30 Ou então o 1080p 30 Mas na hora que a gente vai escolher aqui o formato que a gente quer renderizar A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que vir aqui em Customize Template E aqui em Video A gente vem aqui e muda o Frame Rate Com a saída de 59,94 E dá um OK Ele vai criar aqui um personalizado para a gente Com asterisco Depois basta a gente clicar aqui em Render E ele vai renderizar o arquivo lá no diretório Onde eu selecionei em 60 frames por segundo Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar na descrição aí a página oficial do YouTube Com os formatos que são disponíveis pelo YouTube E que o YouTube recomenda Dá uma lida lá para vocês ficarem mais por dentro Sobre tudo que eu ensinei aqui nesse vídeo de hoje Não deixe de se inscrever no canal Clicar em gostei aí para você ajudar na divulgação Ok? E se você está assistindo esse vídeo pelo celular Não deixe de marcar o sininho lá na página inicial do canal Para você receber notificação de novos vídeos Beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo tutorial E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo